Porque vocês me falaram que possivelmente ele estaria aqui Mas eu acho bem difícil Pera aí, será que ele flutuou até lá em cima? O que? O que que tá acontecendo aqui? E aí gente, eu tô tranquilo Caraca, mano, não parou dessa chuva aqui E aí gente, eu tô tranquilo, beleza Então, bom, hoje estamos aqui Que o intuito, lembrando dessa série Não é pedir like, não é pedir comentário nem nada Só se vocês quiserem É o seguinte, o intuito dessa série aqui É entreter vocês enquanto está rolando Essa quarentena no mundo inteiro Galerinha da Bionis Vou dormir aqui porque, eu não sei se tá de noite Cara, olha isso daqui que bizarro Não tá chovendo em alguns cantos, cara Mano, essa chuva aqui no meu mundo É a coisa mais bizarra que tem, tá bom? É a coisa mais bizarra que tem Não em... Mano Gente Gente, sério, sério, sério O que que tá acontecendo? Mano Peraí, velho O que que tá acontecendo? Por que chove aqui, cara? Olha isso Tá tudo tampado, gente Tá tudo tampado Não deveria chover assim Olha isso Credo, velho A chuva do Minecraft 1.16 Tá completamente bugada Tá completamente bugada Respaw point 7 Oxi, por que será? Cadê o respaw point aqui? Ah, tá Toda vez que a gente clica dá respawn Tá, enfim Não tem problema não Vamos continuar aqui no mundo Tem algumas coisas pra mostrar pra vocês Tá? Seguinte Umas coisas muito loucas Tenho certeza que vocês vão gostar Primeiramente, pra quem ainda não viu Fiz esse cantinho aqui Ficou bonitinho Fiz pra esse lado Fiz pra esse lado aqui também Temos a Ticanil Seu Ticoliro aqui Temos agora sim Uma ponte No nosso Ai, ai, ai O Arquillis Caraca, dropou aqui do meu lado Dropou aqui do meu lado Vamos ver Vamos ver O que que eu vou ganhar Vamos ver qual vai ser o item Meu Deus do céu Que travaceira gostosa Curse of Bind Um break Não Um break Curse of Bind Não Acho que vale mais a pena pegar a esmeralda, né, velho? Ah Tô achando que tá valendo mais a pena pegar a esmeralda Vou pegar a esmeraldinha, galera Bom, isso daqui, galera Pra quem não sabe É uma data pack Que eu uso toda vez que chove Dentro do meu mundo E quando eu estou nesse bioma aqui Que é o bioma de Sunflower Sunflower não Bioma de flores Aparece ele Mas enfim Deixa eu mostrar aqui a ponte Que eu fiz em off Olha Off não Em live Olha só que bonito esse detalhe aqui, ó Como se estivesse a madeira molhada E olha só como ficou bonito, cara Ficou diferenciado, né? Eu coloquei aquela madeira um pouquinho mais escura embaixo E aí ficou dessa forma Olha só essa ponte Que da hora que ficou, velho Que massa Que ficou essa minha ponte Aqui, velho Muito lindo Muito lindo Gostei, tá? Ficou uma ponte simples e tal Ela vai vir até aqui Neste local Este local aqui Vai ser o local de Das casas dos villagers Tá a casa do Donatello E da família dele, tá, galera? Porque vai ter mais villagers aqui, tá? Aí o que eu fiz? Tirei uma montanha que estava aqui Desculpa, gente Sempre esqueço de tirar essas paradas aqui Da lado Desculpa E a webcam tem que ficar aqui em cima Que eu estava gravando PKXD Enfim O que acontece, galera? Ah, outra coisa Gente Quero falar uma parada pra vocês Sério Essa série da quarentena Ela rola também lá na live stream Twitch.tv barra Stux Underline 77, tá? Rola lá todos os dias Quase todos os dias Mas agora eu vou fazer uma série Específica Apenas Na Twitch Que vai ser uma série hardcore Na versão .15.2 Tá, galera? Isso mesmo Não vai ser na nova versão Vai ser na versão .15.2 E aí o que acontece? Eu vou fazer apenas lá Essa série de hardcore Mundo hardcore mesmo, cara E hoje que começa? Hoje A partir da 16.30 Então se tu quer assistir Eu vou estar colocando o link Na descrição do vídeo Ou nos comentários fixados Aí nos comentários E aí vai lá assistir Vai lá assistir Depois tu volta nesse vídeo E termina de ver, tá? Mas enfim Lá hoje mesmo Vou começar uma série De hardcore Lá E essa live vai durar um tempão Provavelmente vai durar bastante tempo Porque eu tô Tô com muita vontade De jogar um hardcore, tá? Enfim Dado essas explicações Pra vocês Hoje o que eu queria fazer Galera É oficialmente Casar o Tico Lira E a Tica Nilce Pra depois eles terem Um filhotinho E tudo mais Então hoje Vai ser o casamento Da Tica Nilce E do Tico Lira Galerinha Tenho certeza que vocês vão gostar E é isso Bom dia, tudo bom? Donatello Aqui vai ficar a casinha Do Donatello ainda Eu não arrumei Não sei se eu vou Eu acho que até vou destruir Essa casa aqui Porque essa casa aqui Não faz muito sentido Tá aqui ainda não, tá? Tá, eu tenho uma linha só Ah, não acredito Que eu só tenho uma linha Ah, droga, velho Isso aqui é uma linha, velho Não tem problema, não Será que eu caso O Tico Lira E a Tica Nilce Ali Ou eu coloco eles Em algum lugar mais bonito É que eu tenho medo Que eles morram, né, velho Tudo bom? Essa daqui é a Tica Nilce Esse daqui é o Tico Lira Infelizmente eu não tenho Uma name tag ainda Pra colocar o nome deles, tá? Quer dizer, o nome da Tica Nilce Infelizmente eu não tenho Tá? Uma name tag Adoraria ter uma name tag Mas infelizmente A gente não tem Peraí, deixa eu dar mais uma olhadinha Vai que a gente tem Eu deixei passar, né? Ah, não tem Não tem Não tem, velho Não tem Cara, eu tô com muita vontade De fazer essa série Lá do Hardcore, galera Tô com muita vontade mesmo Mas muita vontade mesmo Fazer essa série do Hardcore, mano Muita vontade, velho Por isso que hoje mesmo Vai ter bastante tempo de live lá Bom, enfim Temos aqui a Lid E um negocinho pra chamar eles Enfim Como é que eu vou fazer O casamento dos bichinhos, né, velho? Que isso? Que isso, velho? Que isso? É festa? Sai daqui Sai daqui Oh, maluco estranho Ah, eu coloquei looting Na minha espada, velho Por quê? Porque aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Minha área de armaduras Olha só Aqui a de Shine já tem Olha só Temos dois Falta mais dois Falta Não, não 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 Cara, não Velho Não, mano Não, cara Ah, velho Nossa, agora eu fiquei triste, mano Agora Nossa, mano Não acredito que o Creeper Fez tudo isso, velho Eu não vi onde que ele tava Esse Creeper, cara E tem tocha aqui, velho Poxa, mano Eu coloquei tocha aqui E os caras ainda ficam spawnando, velho Não tô acreditando que o maluco Explodiu minhas coisas ali, cara Ah, mano Não, 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 não Não, né Não, né Não, né Da onde que veio esse Creeper, cara Não tô acreditando que explodiu Todas as paradas aqui, velho Fala sério, cara Vim aqui explicar a malemolência Pra vocês e tudo mais O que que tava acontecendo O cara foi lá e explodiu minhas coisas, cara Não, tô triste Vamos fazer lá o casamento da Tica Lira Da Tica Nilce Do Tico Lira Logo Vamos lá Eu vou ser o padre, tá bom Beijo Boa noite A benção Vamos lá, Tica Nilce Tica Lira O que que vocês querem fazer Vocês querem ir pra lá Ou querem ficar aqui Acho que aqui é legal, né Mas eu vou pegar uma florzinha Vou pegar um buquê de flor pra ela Deixa eu ver a flor mais bonita do Minecraft Vamos ver Eu gosto daquela flor A vermelhinha ali, ó Gosto daquela flor vermelhinha Mas vamos dar uma olhada Pra ver se tem uma flor mais bonita por aqui Ah, essa daqui é bonita Essa daqui é bonita Pronto Essa daqui Vai ser a flor da Tica Nilce Onde que ela vai jogar o buquê Ou eu vou jogar o buquê, né Não sei como é que a gente vai fazer Enfim, vamos ali casar, galera Pra aí eles terem um filhotinho Porque antes eles tiveram um filhotinho E morreu Acho que foi por causa disso Tá Enfim, Tica Nilce e Tico Lira Tudo bom com vocês? Amém Vamos lá Vamos rezar E aí Tico Lira Você aceita A Tica Nilce Como sua respectiva noiva Pelo resto da tua vida Você promete amá-la E respeitá-la Na doença e na tristeza De um amor e na alegria, velho Peraí, me emocionei aqui Tô de brinques Você aceita, Tico Lívia Aceito sim, velho Foi ele que falou aí Não foi eu não Nossa, mano Tô quase chorando de verdade Pelo amor de Deus Que isso Tica Lira Tica Nilce Você aceita o Tico Lira Como seu respectivo noivo Promete amá-lo E respeitá-lo E na doença e na tristeza No amor e na alegria Na vida e na tristeza E na alegria e na... Eita Na tristeza e na alegria Na alegria e na tristeza E tudo mais Aceito Enfim E eu os declaro Marido polar Pode jogar o buquê Acho que eu não deveria ter jogado ali não Mas tudo bem Ah, outra coisa Tá, já que vocês estão Papai e mamãe agora Eu vou tentar encontrar O filhotinho de vocês Porque vocês me falaram Que possivelmente Ele estaria aqui Mas eu acho bem difícil Peraí Será que ele flutuou Até lá em cima? Ah O quê? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Peraí Eu casei um filhote? Esse daqui é o filho dele Que cresceu E eu pensava que era Tica Nilce E na verdade A Tica Nilce Tá aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Uau 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 Meu Deus Não tô acreditando nisso A Tica Nilce Ela sempre esteve viva Vem pra cá Vem pra cá O quê? Tem dois? O que que tá acontecendo aqui? O que é isso? Peraí Quem é tu? Ela é a Tica Nilce Mas quem é tu? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus O que que tá acontecendo? Gente Gente Alguém me explica O que que tá acontecendo Por que tem Por que a Tica Nilce Tá aqui? Por que tem um cara Que não tem nome? Esse daqui é o filhote O que meu brother do céu Meu brother do céu Realmente eu não tô entendendo mais nada Eu quero que ele desça Mas ele não tá descendo lá Cara Que absurdo Que absurdo Uau O que que tá acontecendo? Mano Eu fiquei Eu casei errado então Eu casei os dois Meu Deus do céu Vem Não, não, não Quero isso Cadê a minha Perdi minha Ah Droga Perdi Droga Perdi o negocinho Tá Uau Eu tô Eu tô realmente muito assustado Com o que que aconteceu aqui Vem Realmente muito assustado Eu realmente não imaginava Que isso iria acontecer Juro Juro por Deus Não imaginei Que isso poderia acontecer Vem Não imaginei Cara Que bizarro Uau Isso é muito sinistro Vem Não, não, não Não, não Aí tá zoando comigo Aí eles vão ficar bugados Ali Meu Deus Cara Eu não tô acreditando nisso Olha o que que aconteceu Na nossa série Tica Nilce Estava viva O filho do Tico Liro Também tava vivo Eu não sei Quem é o outro Uau O que que tá acontecendo Alguém sabe explicar O que que aconteceu Galera Meu Deus Eu vou deixando esse vídeo Por aqui Muito assustado Muito obrigado Um beijão Tchau Tchau Amo vocês E se cuidem Gente Expliquem aí O que que aconteceu Tchau 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 Tchau